Nova fase da carreira, como que está a rotina de shows, ensaios, o que mudou? Então, na verdade, a gente segue trabalhando, seguimos trabalhando e, de certa maneira, do mesmo jeito, contando com os amigos e contando com as redes sociais. É claro, tem muita coisa boa para acontecer, tem muita coisa boa sendo preparada, e uma nova campanha, que talvez nos projete um pouco mais. Mas, para a gente, é o caminho, sabe? Às vezes, a expectativa aumenta, mas para nós, a gente tem que se manter firme com o pé no chão e deixar cada dia acontecer, cada dia é um dia, e vamos ver o que vai dar. Se continuar assim, já está lindo. Eu costumo sempre dizer que eu não gosto de fazer expectativas muito grandes, porque a gente, a probabilidade de se frustrar é grande, né? Então, a expectativa é sempre a expectativa baixa, assim, né? Meio niche o negócio, né? Não é pessimismo, não. É porque aí eu consigo viver melhor a cada momento e curtir cada momento, né? Sem ficar esperando aquela coisa maior, né? A gente está aí começando a trabalhar o videoclipe da música Fuscão Preto, né? E tudo indica que nós vamos ter participação do grande Almir Rogério, que é o cara que tornou a música famosa no Brasil inteiro, né? Almir Rogério fez até filme com a Xuxa, né? Na década de 80, 82 foi lançada a música. Então, aguardem que tem surpresa boa, vai ter um clipe bem legal, né? Tem uma moça também que todo mundo conhece, que vocês vão ver no clipe também. E vai estar chique, 10 Beleza Pura. A gente começou agora a fazer o show do DVD, né? Essa turnê, ela mostra o que a gente fez no DVD, né? Basicamente, é aquele show, né? Aquele repertório, aquele cenário, né? Que é um cenário bem legal e, ao mesmo tempo, bem caseiro. Ao mesmo tempo, aquele cenário soou um cenário requintado, né? Muita coisa foi feita por nós mesmos, abajures e tal. Então, tem muito de nós nesse show, né? E a gente também conta um pouco da história desses artistas, né? Dessa música, vamos dizer assim, ultra popular brasileira, né? E a gente revela essas histórias, tem tanta coisa interessante, né? Que as pessoas não conhecem. E a gente fala um pouquinho também desse preconceito que ainda existe com relação à música dita brega, né? No Brasil. Então, e esse show tem os grandes clássicos, né? Da música popularíssima brasileira aí, né? Você tem Evaldo Braga, né? Sorria, sorria. Você tem Nelson Nédito do Passará, Valdir Soriano, não sou cachorro, não. Você tem Odair José, eu vou tirar você desse lugar. Você tem Zé Augusto, né? Enfim, tem vários artistas, Sidney Magal. E além deles, tem as nossas músicas autorais também, que seguem pela mesma linha, né? E o show é bem legal, é bem humorado, é um show leve, né? Que é uma big band. São nove músicos no palco, né? Então, é uma coisa assim, bem legal de acompanhar eles, né? Eu mesmo no show me divirto olhando eles tocando, a alegria deles, né? Então, é bem legal. Com certeza, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom?